O Ponte Me Cruz não esconde nada. Como é que está essa Malhação nova? Fala, hein? Esse é o doutor Ferraz, o novo dono da Academia Malhação. Você trouxe a gente para a Academia Raza? Isso aqui é o primeiro mundo. Eu não me esqueço, moleque. Pega a bola! Vai! Quem sabia que isso era de circo? Eu tento, né? O que você quer? Quer provar que ele é macho? Você já viram o trem de pouso da criança? É uma loucura, né? Pô, Mocotó, tem grosseiro pra caramba, cara. É, amanhã no mesmo Malha Arado, no mesmo Malha Canal, na mesma Malhação. Tchau!